Thiago, parabéns pela iniciativa, vocês com certeza já são um exemplo para todo o Brasil e essa galera espera ver vocês em todas as etapas do Brasileiro e muita boa sorte para toda a equipe. Queria agradecer primeiramente a vocês por nos dar essa oportunidade, nos expressar e contar um pouco da nossa história, da nossa sofrida, alegre, feliz história. E queria agradecer ao site BRMX também por ter dado essa oportunidade de mostrar essa equipe aqui que é formada com parceiros de apoio, amantes do motocross e quero agradecer também a todo o Nordeste em especial e a todo o Brasil também por tantos talentos para trazer um time, formar um time e trazer para o Campeonato Brasileiro de Motocross, o maior campeonato da América Latina. Então, eu ao ver aquela conversa, eu tive uma ideia, né, junto com outros amigos e saí ligando. Aí liguei para o Talvan do site S2 Esportes que topou comigo. Eu falei para ele, olha Talvan, vamos levar uma equipe para o BRMX. Ele falou, mas como? Aí eu falei, o Nordeste é um nível. Tanto que aqui é a caricatura, o símbolo do Nordeste, né, o Nordeste que é os Mandacarus e aqui é a força do povo nordestino. Como diz aquele escritor famoso, né, o nordestino antes de tudo é um pó. Então, daí fizemos 51 ligações. Recebemos dois não, 49 sim. E daí está formado o Fim Nordeste. Esses são os nossos apoiadores. Marcelo Preparação, Transcruz, Andrique Ideias Planejadas, Esmoto Honda, que cedeu a estrutura de caminhão para a gente. Aqui temos também os outros patrocinadores que também estão apoiando a gente. Temos a Borilha, S2 Esportes, Circuito, Trato Gráfico. Aurelio Offroad, que cedeu a toda essa estrutura de vendas para a gente. O Dr. Márcio Júnior, nosso fisioterapeuta e massagista. E também temos o João, da Mente MX na Prática, que está fazendo uma preparação. O Dr. Márcio Júnior, nosso fisioterapeuta e massagista.